Lá no alto, uma cabana Tem, será que é igual a de Iturô? Ao lado, uma estradinha também Quase que o vento me carregou Na entrada, frutos de oração Todo lado colorido é Tengue, beia, até jacaranda E algum pezinho de café Água das cachoeirinhas Que escuto ligeirinhas Correndo a queda Como corre a siriema Se escondendo na alfazema Que faz tudo perfumar Mato, mata a tristeza Com esse cheiro, essa beleza Água abaixo no ribeirão Nesse cantinho de mundo No azul do céu profundo Pelas noites do sertão Lá no alto, uma cabana Tem, será que é igual a de Iturô? Ao lado, uma estradinha também Quase que o vento me carregou Na entrada, frutos de oração Todo lado colorido é Tengue, beia, até jacaranda E algum pezinho de café Água das cachoeirinhas Que escuto ligeirinhas Que escuto ligeirinhas Correndo a queda Como corre a siriema Se escondendo na alfazema Que faz tudo perfumar Mato, mata a tristeza Com esse cheiro, essa beleza Água abaixo no ribeirão Nesse cantinho de mundo No azul do céu profundo Pelas noites do sertão Nesse cantinho de mundo No azul do céu profundo Pelas noites do sertão Nesse cantinho de mundo No azul do céu profundo Pelas noites do sertão No azul do céu profundo Pelas noites 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 do céu profundo O que é o que é o que é?